Música Agora a galera cuida Bom dia, bom dia Saindo já aqui, carregadinho já Carreguei ontem né, uma fila pra carregar aí Ó o escanezão preto top ali Eu carreguei ontem né, aí fui tomar banho ali Puxei a garrafa, fiquei aí, eu esperava jantar Jantei Jantei né, aí A gente paguei a câmera Dá uma abaixada aí Transferi a caixa sem ver galera Transferi a caixa sem perceber Bora Atenção Aí eu digo, rapaz é só pra segunda Ontem era sexta, eu digo que eu vou ficar por aqui mesmo Vim jantar, dormir Vim jantar, dormir Olha o vermelhão galera Olha o trucozinho aí Arrumadão aí E aí eu digo, eu vou sair só amanhã sem pressa, acordei era seis horas Agora é bem nove horas, oito e tanto já Aí vim tomar café aqui na rua, vim nesse mercado aqui fazer compra Daqui pra segunda-feira rodar 600km né, 600 e pouco Hoje nós vamos de boa, vamos caprichar na média né Isso aí aqui, tá limpo Nova Olinda, Ceará Mais um carregamentozinho Vamos carregar já 31 toneladas de gesso Ençagado, paletizado Filmado Filmado não é ter lá dentro da câmera não pessoal É aquele plástico que eles Enrola Protege a carga né Chama filme E é filme mesmo, mesmo que use em cozinha né Vamos já subir a Serra do Arari pra Chapadona Aí pra segunda-feira hoje nós vamos fazer média, caprichar A média aqui vai dar, vai, como é que se diz, vai ficar aqui subindo né Não vai se, vai ficar muito baixo a minha média Lá pra frente é que nós vamos conseguir recuperar ela Descida aqui ó, tô só roubando as marchas ó Uma descida desse tamanho não dá pra passar uma por uma né Acelera pra subir a outra lá ó 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 Acelera pra subir e através da câmera Acelera pra subir também Tá a outra lá ó Inse, vai ficar com? Ah É 10 ó 9 ó É Subidinha aqui é boa Me deu ir a turbina aqui Não forçar Só fazer na média agora Viciei Viciei agora de um jeito que não vou mais nem correr Só na média Tanto é bom pro caminhão É bom pros pneus, é bom combustível E é bom pro meu bolso Aqui ele tem torque Pra já ter ido e já ter trocado de marcha Que era o que eu fazia Quando não tinha o bichão ali Agora eu tô olhando, tô acompanhando Tô mais querendo deixar ele Tá pulando muito É porque eu mexi na bolsa da cabine agora Mexi na regular Ficou molo Pra você ter que aumentar a regular de novo Nova Olinda Hoje é sábado Passar o final de semana na estrada Tá com bocado de dia aqui Não encosta o caminhão na porta de casa Só rodando Só rodando Pra ver se bota as pontas em dias Bom é trabalhando Rodando, rodando é bom demais Mas bom é quando você pode rodar, rodar, rodar E dizer assim Agora eu vou pra casa Passar cinco dias Que é o caso que eu não tô conseguindo agora Passar cinco dias em casa Só na estrada Passa cinco dias parado Mas esperando carga Na estrada E a sacolinha do lixo Só papel mesmo Papel que eu fico limpando as coisas E olhando aqui dentro Tirar do meio Vamos limpar a vista Vou pegar os dois retrovisores logo Tinha que faxar mais pra trás Aí não dou conta de andar lá atrás Que nem os cabos andam não A turbina Um ponto certo Aqui eu subia Pisava o pé O bichão vinha mesmo E eu enrochava o nó E dizia Aqui só De gaxar no óleo do mundo inteiro Mas você não percebe não Que você tá apertando muito não Porque ele não faz barulho Você só percebe agora Por causa do computador Se ele tem vindo com ele Já é original O dele mesmo Se não tivesse tirado Nós já tinha Começado já fazendo média Tinha se assustado Tanto E gastado tanto óleo Que eu não gastei Aqui pessoal Vamos subir Serra do Araripe Reserva Descer a Serra do Crato Aí lá na frente Tem a rotatória Pro Crato Juazeiro E Farias Brita Aí nós pegamos Farias Brita Varias Brita Aí vamos pra Vazia Leg Agora eu vi que ele vai 2.7 Viu Não tinha nem uma vez Em 2.7 ainda Agora vamos aliviar o pé Olha lá 2 1.9 Estamos subindo 1.9 A turbina 2.0 O meu falo é aqui 2.0 Deixa eu apertar Ele vai Olha 2.6 2.4 Apertando Então vamos aliviar De novo Ele vai no torque Será Achar o torque De subir O torque subir É isso 1.9 2.0 Pronto Essa aqui é a carreira Que nós vamos subir Até lá em cima Agora pra quem pergunta Subindo Quanto é que um caminhão gacha Ele tá fazendo 300 metros Com 1 litro 0,3 A cada 300 metros Subindo Forçando 1 litro de óleo Será se bebe Um motosão deste tamanho Agora você imagina Estamos subindo Com 31 toneladas De carga O caminhão Pesa mais 16 e 200 16 toneladas E 200 quilos Então Já se tira O peso Aí o motosão Vai botando força Botando força Assim Ele vai normal 1.300 Gilos Turbina 1.7 Aqui tá Tá falando aí Se botar A terceira Simpla Terceira Simpla É só No botão Aqui Para reduzir Vamos aliviar Turbina 1.6 Agora tá fazendo 600 metros 1 litro de óleo Ah não tô entendendo Nada do que você tá dizendo Tirar a câmera Aqui Aqui ó Debaixo é a turbina De cima é o consumo Ah mas tá bebendo Não Aqui é porque eu vou subindo Ninguém passa o dia todo subindo Na hora que chegar no plano Aí muda Esse de baixo 1.6 Quanto menos Mais economia Esse de cima 0,5 Quanto mais Mais economia 0,6 Tá mais recono 0,7 1.2 2.0 Tudo de cima É economia mais É Quanto também eu tava fazendo Por litro Eu vou dar o pé estádio Seis eu Há turbina Ó Ele vai Má turbina Sebele Ele vai Há turbina Ele vai E o consumo Ele vai Ai Oi Ai Ai Por aí De 2.0 Pra baixo Tá a outra A turbina Aqui é o Aí vem a geral Aqui ó Temperatura do caminhão Sem forçar 69 graus E aqui tá a geral Tá fazendo 1 Velocidade média 28 km por hora Média Que nós chamamos de vagarinho E 5 km rodado Eu zerei lá Na saída da fábrica Lá Deu 5 km já Média geral Ó Já vou gastando 5 litros de óleo Tá vendo em cima aqui ó 5 litros Gastei dali pra cá 16 minutos a viajar Isso tudo zerado aí Eu zerei ali Esse de baixo 16 minutos Lá em cima É o litro Esse terceiro De cima pra baixo É quantas paradas Eu fiz Parada longa Ele ligou a chave Demorou Aí ele conta O que eu percebi Foi isso aí Que ele conta Beleza pessoal Deu pra dar uma entendida aí O que eu tô falando Quando é que vem Dá legal Posso botar no C13 Posso botar na Não Isso aqui é o original Do caminhão Não é um enfeite Não é um equipamento De fora a par É porque o original Dele Foi retirado E aí Claudinho Me emprestou isso Pra me rodar um tempo Até nós conseguimos um E aí Pessoal Pra vocês verem Como é interessante Eu parei né Lá no posto Na vinda Coloquei 500 litros Certinho 500 litros Olha o gato E fui a viagem Descarreguei Voltei Até chegar aqui Quando chegou aqui Em Nova Olinda Na entrada Estava marcando 499 litros Gastos Aí quando cheguei Na fábrica Que eu encostei Aí fechou 500 litros Ou seja Ainda sobrou um pouquinho Porque esses 500 litros Eu zerei lá Na fábrica de cimento Então Da fábrica de cimento Até Russas De russas Até limoeiro Tabuleiro Até chegar no posto Cachoeira Já vem consumindo Desses 500 né Então eu cheguei No posto E coloquei 500 Então desses Desses 500 Tá sobrando O percurso Que eu fiz Da fábrica de cimento Até o posto Aperta um pouquinho Mais A turbina vai lá Para 2.6 Quando ela sobe Assim pessoal Para 2.6 Aí ela consome Mais né O caminhão Consome bastante Vai enviar mais Ou seja Aqui precisou Precisou Eu apertar um pouquinho Então o que vamos fazer Para não ter que apertar Vamos baixar a redução Reduzir Agora vamos acertar O torque dele Aí eu estou subindo O que? A 20 km por hora Aí o pessoal Fala Para o cara No 420 O motor sobrando Está subindo A 20 km por hora Aí o cara No 320 No 380 E passa Aí diz Olha aí Meu carro sobe Mais do que o 420 Mas ele não sabe Que eu estou Fazendo média Estou economizando No meu bolso Não estou pegando corrida Eu não estou testando O caminhão O caminhão eu já testei Eu sei que ele sobe Sobe correndo aqui Minha carga É para segunda-feira Hoje é sábado Se eu arrochar Eu vou dormir lá hoje Tem o domingo O dia todo Isso aí Ou seja Hoje eu vou Devagarinho Hoje eu vou Dormir no caminho Vou estar Gastando meu combustível Para ter Vou aperfeiçoar A minha média Se eu acertar A média dele Pessoal É a questão de Se eu ver Que dá para me acertar A média dele Acompanhando pelo computador Eu não vou mexer No diferencial Porque é um gasto Muito alto Lógico que se eu mexer A média Se eu conseguir fazer Média do jeito que está Se eu trocar o diferencial Aí é que a média Vai ficar top Só que eu vou gastar Para trocar o diferencial Uns 12 mil contas 12 mil é muito dinheiro Não é não? É muita coisa 12 contas 13 mil contas O que é isso aí? Enquanto ela sobe ali a turbina Porque precisa Ninguém vai andar também Botar a primeira marcha também não Você tem que evitar Pisar o pé No momento desnecessário Mas no momento necessário tem que pisar É pra isso que ele vem com turbina Pra quando você precisar Você pisar mesmo Nos momentos desnecessários O necessário pode apertar É pra isso que ela serve Eu vou dar só um exemplo Pra vocês Numa viagem dessa aqui Se eu fizer médio Eu vou economizar uns 200 e poucos reais Sem dúvida Numa viagem dessa Numa viagem só 200 e poucos Já dá a minha despesa Fiz uma compra ali Pra cozinha Deu nem 100 contas Eu já tenho muita coisa Eu vou comprando Pra suprir O estoque Alencar faz vídeo Na cozinha Rapaz Eu não faço Porque eu não sou Um polacão da vida Que é bom de cozinha Eu não sou O Kiko Bonese Que é bom de cozinha Minhas comidinhas É só quem comer Mas sai Sai o básico Sai um cuscuzinho Com ovo Se estiver perto do mercado Sai um cuscuzinho Com carne Sai um arrozinho Com carne Feijão Eu tenho feijão ali Tem a panela de pressão Mas eu nunca fiz feijão ainda Nunca fiz assim Nesse caminhão Já tá com os três vídeos Que eu tô fazendo Com a câmera aqui Pessoal E Por incrível Que pareça Tô sentindo Na minha garganta Pensa numa melhora E eu sem saber De que era Eu forçando Na minha garganta Por isso que Esses cantores O pessoal fala Isso é besteira Acaba tá fazendo vídeo Tá dizendo que tá Meu amigo Esses cantores Eles tem fonoaudiólogo Que eles dizem E é 24 horas Fazendo tratamento Tem remédio Pra lubrificar a garganta Tem tudo Meu amigo Pensei que era besteira Porque canta Forçando Olha É um lugar bonito E um lugar bonito Carregadinho Carguinha baixa Tô batendo A branda mão Tô com vontade de suportar a cabeça Que posso tirar ela Por isso é pra baixo Só o vale não Aí Tô com vontade de suportar o M tear Bairro Real Corral Tô com vontade de suportar Porque não há Mas Não há TU Aqui, galera, até o cheiro Até o ar que você respira aqui é mais Mais cheiroso Mais limpinho Mais limpinho Vamos ajudar aqui que o posto está todo agodeado Só o Nintendo de caminhão Pesadão, devagarinho Pessoal, não é certo ir para o acostamento Certo, certo? Mas quando você vê que quem vem atrás está agoniado Quer passar todo o custo Olha se não tem nenhuma fiscalização e sai rapidinho Porque você evita um acidente Ele e até envolver você Porque se ele jogar de lado Vier outro de frente Bater nele Na sua lateral Vai lhe atingir Ou seja, você está pensando em você também Nele e em você Aí sempre vem aquilo É, mas se ele provocou Ele está errado Ele paga Eu não quero saber se ele paga E o atraso Eu não estou carregado Eu não tenho que entregar essa carga Se ele bate Aí não Agora vamos para a oficina Deixar a carga aí Ou paga outro caminhão O transtorno Porque tem muita gente Quando você fala que é perigoso A pessoa fala Mas não tem seguro E o pessoal acha que o seguro resolve a sua vida Deus defenda Você bate um caminhão Tem seguro? Tem Deu PT? Não Vai fazer o que? Vai arrumar O seguro, pessoal Vai cobrir o conserto Ele não vai cobrir a sua despesa de casa Parado, não O dia que você ficar em casa parado Os boletos que você já tem Que vai chegar O dia de pagar os boletos Eles vão continuar chegando Quem vai pagar É você Aí não tem jeito que falar Eu tento seguro Eu não me preocupo Eu digo Rapaz Eu me preocupo Com tudo Tem seguro o caminhão E eu Minha vida Só Deus O seguro é Deus Na minha vida E E as despesas que eu tenho O tanto de despesas Prestação de caminhão Não pode atrasar nada não Só esses dias que eu fiquei na manutenção Na revisão do caminhão, pessoal Já pesou Já deixei de faturar Já atrasou minha programação Eu tô trabalhando e pagando Correndo contra o tempo Porque eu fiquei dez dias parado, né? Como é que tá a média geral? A média geral Tá fazendo 0,6 De lado eu saí Até chegar aqui No total Tô fazendo só 600 metros por litro Que é só subindo, né? Então quando nós terminar de subir aqui Aí vai melhorar a média Vai começar a subir E aí tem uma serrona Pra nós descer ali Todinha Então o que gasta aqui Economiza lá A Já subiu para 700 metros Já estou no topo da serra Então é isso aí, beleza? O pessoal, os vídeos vão sair por enquanto nessa câmera Até eu ajeitar o suporte E até eu dar uma melhorada na minha garganta Parar de estar gritando E é isso aí, vamos que vamos O importante é o conteúdo É o assunto do conteúdo É as instruções, é a informação É o ensinamento De quem está aqui para aprender Quem está aqui para ver só paisagens Só mato Eu acompanho o canal de caminhoneiro Que eu gosto da viagem Por incrível que pareça Os canais que eu acompanho Todo ele grava assim Igual eu estou gravando agora Os que não gravam assim Eu não acompanho não Quando eu estou aprendendo nada Ah, mas tu já é caminhoneiro Tu vai aprender o que? Meu amigo, todo dia a gente aprende O Kiko Boné, zelando de que? De Volvo E ele ensina tanta coisa Que serve para mim de Scania Porque ele ensina A condução perfeita do motorista Independente do qual é o carro Que você está dirigindo As dicas de condução Que eu estou falando aqui Do consumo Do aliviar o pé Não subir a turbina Serve para qualquer outra marca de caminhão É do Scania É do Volvo É para o Mercedão É para todo ele Então não importa a marca Que você está assistindo Do caminhão Do chofer As dicas de condução Valem para qualquer Outro caminhão O Mercedão tem a turbina Tem o consumo O FH tem O DAF O DAF tem Todo ele tem Eu achei que a alavanca Depois dessa Ficou muito para frente Essa regulagem Tem que mexer nela Voltar mais um pouquinho E vir mais para trás Beleza pessoal Está aí Vídeos ao longo Áudio O áudio perfeito Porque as mesmas pessoas Que reclamam Que não querem que eu grave aqui É as mesmas pessoas Que reclamam do áudio Quando está ali Aí quando está aqui Que o áudio está bom Perfeito Reclama Quando a imagem está lá Que ele quer aquela imagem Ele não compreende Que o áudio dali É mais ruim Ele reclama do áudio Aí fica difícil E aí eu não vou me prejudicar não Não estou enricando Não estou ganhando dinheiro De Youtube Não tenho patrocínio De Youtube Eu fiz uma rifazinha De uma miniatura Nunca vendi toda Ou seja Meu público reclama tanto Me exige tanto de mim E é uma minoria Que participa De uma açãozinha De 35 centavos E o link está na descrição Do vídeo aí Todos os vídeos O link está na descrição Eu parei de falar Por questão de Ficou chato Eu pedi Eu falar O pessoal não apoia Eu tenho 100 mil inscritos Coloquei São 10 mil números De 35 centavos Dá 3 mil reais 3 e 500 Aí tem a logística Para enviar Tem o preço da miniatura Isso é mixaria A vista Os caras que estão fazendo De caminhão Ganhando 200 mil A minha dá 3 e 500 Eu sou transparente 10 mil números 100 mil inscritos Sei lá É uma falta de consideração 100 mil inscritos Eu não tenho vendido 10 mil números Para terminar De 35 centavos O que é que eu estou fazendo No Youtube Não consegui cativar as pessoas Não consegui apoio De 35 centavos Para vender 10 mil números 10% dos meus inscritos Não compra Um número Eu só vendi 60% Porque tem gente aí Que já comprou Mil números Uma pessoa Aí eu fico me matando Me explicando direto O ângulo da câmera O ângulo Se eu não tenho apoio Então eu vou fazer assim Do meu jeito O pessoal que me apoia Que eu já vendi 60% Vai fazer um ano Vai fazer um ano Essa rifa De 35 centavos 10 mil números Vendi 60% E aí o pessoal Ainda fica reclamando Tá isso Tá aquilo O áudio tá ruim A imagem tá não sei o que Exigindo Acho que o que reclamo Nunca comprou um númerozinho Da minha ação Eu acho Não sei Né Num vídeo de ação Era só pra gente brincar Essas açãozinhas De 35 centavos Da miniatura Do 113 Né Era só pra nós brincar Pra mim ricar Eu tinha que fazer De caminhão E se eu não consigo Vender 35 centavos 3 mil reais Imagina Um milhão 600 mil Reais Beleza galera Aos que apoiam Não levam esse recado Pra vocês Aos que tá sempre aí Com nós Esses é pros que estão De passagem Reclamando E aquela coisa 100 mil inscritos É fixo Tá lá 100 mil 105 Vamos pra 106 mil Agora Nem os 6 mil Não comprou Porque se tivesse comprado Cada um tivesse comprado Dois Já tinha acabado Dava era 12 mil Número né Só tem 10 Só era 10 mil Já vendi 60 Só tem 4 mil Números disponíveis Se quem assistisse Esse vídeo Até o fim Comprasse 5 números Por exemplo Acabava A rifa Acabava hoje Nesse vídeo 35 centavos Se você comprar 10 Dá 3,50 Só essa câmera Aqui Foi 2.860 Era pra isso O intuito das rifas Era pra isso aqui Era miniatura Fazer amizade E comprar a câmera Acabei eu mesmo Comprando a câmera Com o dinheiro Do meu bolso A miniatura Eu comprei E paguei Deu pra tirar Já o valor Da miniatura Deu pra tirar A gasolina Que eu fui lá Em dois pedidos De carro pequeno Dos carros Então Deu pra tirar As despesas ainda Aí o lucro Tava pra vender Aí vai dar certo Deus quiser Cuida Valeu